Ok, continuando agora, vamos aplicar algumas regras simples sobre a derivada para uma função dada. Neste caso, estamos observando esta função, que tem vários termos, ok? E para derivar, antes de derivar, existe uma solução. Primeiro, você tem que ver se tem uma informação de que, será que esta função tem relação com outra equação mais simples, que é esta, e logo aplicar a derivada? Observe aí, o que eu faria então com esta equação e ter uma nova equação? O que eu faria? Mas antes, você se lembra das regras simples da derivada. Primeiramente, o mais conhecido seria que, se eu tenho aqui, x igual a x a n, esse termo, com n, uma potência, o n pode ser um número inteiro ou qualquer número real, ok? Se pode aplicar aí, para a derivada. Então, a derivada, diz assim, deriva o x em relação a x, vou derivar esta expressão de relação a x. Este n como coeficiente, como expoente, ele dá-se como coeficiente, x vezes x, e aqui vamos ter um novo expoente aqui, seria sustrair uma unidade, n menos 1, assim, assim indicado, ok? Qualquer que for, o n, tá? Essa seria a regra da potência. Agora, outro caso, seria que, se eu tenho que derivar uma constante vezes qualquer função, aqui, qualquer função, e esta é uma constante, este é um produto, tá? Somente funciona quando é constante, e aqui é uma variável, certo? E aí, nesse caso, qualquer constante fica fora, e somente deriva o termo que depende somente de x, seria assim, ou seja, este não se deriva, fica fora. Agora, quando se trata de uma soma, eu quero somar, vamos por assim, derivada de uma soma, você pode distribuir a derivada para cada um, assim, derivada do primeiro em relação a x, mais derivada do segundo termo em relação a x, ok? Você deriva termo a termo, e isso se aplica, se pode fazer uma extensão da soma de vários termos, então, a derivada seria, se for aqui três, seria a de cada termo, os três termos, derivada dos três termos, e assim sucessivamente, ok? Bem, então, vamos lá, então, vamos calcular aqui, a derivada, que é a zona x, derivamos o x, a variável dependente, é a zona x, aqui temos todos os termos, como soma de vários termos, mas, falei, não, aqui podemos já automáticamente calcular a derivada, mas, que falei, será que podemos transformar? Então, seria uma sugestão aqui, de que sempre é bom, caso necessário, de transformar esta equação, ou levar a uma nova equação, de forma que eu me lembre, de aplicar as regras simples da derivada, neste caso, ah, eu tenho x elevado a 5, ah, consigo derivar, mas, não tenho regra, que tenha, assim, 3 sobre x ao cubo, então, eu tenho que levar, alguma coisa, que tenha o mesmo, formato, de x elevado a n, tá? Temos que ter, assim, com esta ideia, ter todos os termos, x elevado a n, ok? Aqui também temos um raiz quadrado de x, não tem esta aparência, também temos que elevar, então, vamos lá, outro ponto aqui, que estou faltando, uma das regras, que é a derivada de qualquer constante, é 0, você deriva qualquer número, dá 0, ok? Agora, tomamos a derivada, derivada de cada um, diz assim, agora, não, primeiro, x era 5, mais 3, todo o termo continuador, aqui está no diminuidor, com este expoente, ele, se transforma assim, x, com expoente negativo, mais, todo radical, se transforma em expoente fracionário, como, se aqui tem um expoente 1, dividido por 2, mais 4, agora, sim, todos os termos, tem esta aparência, agora, sim, podemos aplicar, a regra da potência, então, o que seria aqui, lembra-se, da regra, da soma, vou derivar, cada termo, ok? certo? Então, a derivada de este, primeiro, é, 5, se lembra, desse, x, 5, menos 1, 4, ok? Agora, temos que, aqui temos, mais, se lembra que, em lugar, aqui tem uma constante, vezes, esta função, ou este termo, que é a variável x, este que está aqui, fica fora, vezes, agora, derivamos, todo esse daqui, regra da potência, ele é de, menos 3, x, menos 3, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4, mais, este 1 meio, de esse como coeficiente, x, 1 meio menos 1, menos 1 meio, mais, derivada de uma constante, se lembra, é 0, organizando, se for possível, seria, aqui fica normal, aqui temos, este mais, com vezes menos, menos, 3 vezes 3, 9, x, a la menos 4, mais, 1 meio, x, a la menos, 1 meio, pronto, está certo? então, essa seria a ideia, de aplicar as regras, simples, a derivada de uma constante, é 0, a derivada da regra da potência, só, é o expoente, lembrasse, se queremos derivar, este síxeno, se derivamos, desde o n como coeficiente, e um novo expoente, só, sustraer uma unidade, a esse expoente anterior, ok? essa é a regra da potência, e a regra da soma, é derivar, aqui temos, termos, não? uma soma de vários termos, você deriva, termo a termo, e se tem uma constante aqui, como coeficiente, ou seja, como produto ou coeficiente, então, você deixa separado, e deriva aquele que está aqui, certo? E depois, ao final, você multiplica, ok? até aqui, até aqui seria, como se aplicam as regras, de derivada, de maneira simples, ok? e aí,